E aí E aí E aí E aí E aí E aí Linha de fundo pro Diogo pode pintar o cruzamento chegou cruzamento corta aqui para a Argentina Sobrou por um cano aí vem chute de fora Golaço Samuel Lima bom passe na frente John Kennedy lindo lance ainda ele John dentro da área que golaço GOL Pro John Arias lateral da grande área mandou para o meio sobrou olha só um golaço Bem bola aqui do clube John Kennedy amaciou deixou um pouquinho mais atrás jogo tocou sobrou para o E aí Que balaço Que balaço GOL É Do Fulminense Aliás Marcelo força Para a corrida boa do Keno Ganhou na velocidade está na lateral da grande área Tocou para o meio a bola chegou no cano puxou A perna esquerda tá aí bateu GOL Fulminense Apareceu ali dentro da grande área girou preparou para o espaço olha o chute de esquerda bateu GOL 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 Adicionando Apertou o cano vai chutar de longe olha o golaço de cobertura GOL 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 … o Fluminense Germancano o impossível o imbatível